Obre o filme pelo site, se divirta e se emocione com Sofie e seus novos pais. Disponível também em HD no Cine Sky On Demand. Cine Sky, a magia do cinema na sua casa. O que você está fazendo aqui com o meu namorado? Para realizar um sonho, tudo pode acontecer. Você está dizendo que tem faltas minhas? Aí eu quero ver. Anda! Para de mentir, vai. Eu sei perfeitamente para que time está jogando. Não, você está enganado. Abre os olhos. Hein? O que é? E nós dois podemos... Fala! Não podemos continuar. Sonha Comigo. A música da sua vida. Na próxima semana. Na NIC. A fissura labial é um problema sério, que afeta milhares de crianças na América Latina. Uma cirurgia pode transformar as suas vidas para sempre. Comprando produtos Colgate com o selo da Operação Sorriso, você contribui com a nossa missão. Porque cada fissura labial esconde um lindo sorriso, esperando para ser descoberto. Operação Sorriso e Colgate, juntas transformando vidas, um sorriso de cada vez. A host da 2011 Kids' Choice Awards. Sim. A host da Manhã. A host da Manhã. A kid choice da Manhã é tudo sobre sorrisos, e há muitos problemas. Quem tem perguntas? A host da Manhã. 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 O que você pode dizer sobre isso? Eu não vou revelar as surpresas! Mas eu posso revelar... THIS! A destino? A kid's choice 2011. Viu lá? Já temos os resultados da votação e o ganhador desta semana é... Parabéns! Você continua na Big Nick House, mas a competição ainda não acabou. Continue votando para que o seu favorito seja o grande campeão. Não perturbe. Pinguins trabalhando. Eles estão criando seus novos episódios. E se os cálculos estiverem certos... Vão ficar perfeitos. Isso é tudo que eu precisava saber. Os Pinguins de Madagascar. Novos episódios. Todos os sábados de março. Na Nick. Será que consegui voltar a tempo pro chá? Pai, olha! É a Colgate 360 Artiflex! Ela é a melhor cabeceadora do jogo, porque limpa mais do que só os dentes. Sua cabeça flexível move-se pra esquerda, direita, escovando ao redor e entre os dentes. E com seu limpador de língua e bochechas, chuta pra longe 99% mais bactérias. As bactérias perderam de goleada. Colgate 360 Artiflex. Limpa dentes, gingiva, língua e bochechas. Para uma boca saudável e limpa. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Mais! De segunda a sexta! Na Nick! O que você faria se deixassem seu irmão mais velho, seus melhores amigos e o programa de internet mais famoso nas suas mãos? Que tal? Forte definido. O mesmo que Carly e seus amigos fazem. Excelente! Então tá! Você é um monstro! E de jogo! Hi Carly! Na Nick! Este programa é patrocinado por McLanche Feliz. Todos nós ouvimos sobre o terremoto no Japão.